Qual o significado desta palavra metanoia? Vamos aprender juntos? O interessante é que quando nós lemos a palavra de Deus, no Evangelho de Cristo escrito por Mateus, capítulo 3, versículo 1, versículo 2, olha o que diz aqui. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista aparece no deserto da Judéia pregando uma palavra de arrependimento. Quando nós falamos sobre a palavra metanoia, nós trazemos para o nosso entendimento uma palavra grega que significa arrependimento. Metanoia no grego é arrependimento. Todas as vezes que você ouvir alguém pronunciar a palavra metanoia, essa palavra significa arrependimento. Quando nós falamos em metanoia, nós falamos em uma palavra grega que pode ser dividida em duas partes. Meta, que significa depois, além ou mudança. Meta, ou seja, arrependimento é mudança de pensamento. Até porque eu falei meta e agora vou falar noia. Noia significa intelecto, significa mente. Metanoia. Meta, mudança. Noia, intelecto. Mente, mudança de mente, transformação de mente. Então a palavra arrependimento significa mudança, significa transformação, mudar o pensamento, mudar a mente. Este é o significado da palavra metanoia. Por isso que é super importante de vez em quando nós buscarmos o original dos textos bíblicos para que o nosso entendimento se abra. Aí sim vamos entender que o objetivo principal da pregação de João Batista era que as pessoas mudassem os seus pensamentos, a sua mentalidade. Esse era o objetivo e é o objetivo, sim, principal da pregação, da mensagem de arrependimento. É o convite à mudança, à transformação, à metamorfose espiritual. Quando nós falamos em metanoia, nós falamos de mudança de vida. Mudar de vida. Mudar de vida, ou seja, aderir à vida com Cristo, Jesus o nosso Senhor. O evangelho, ele é transformação. A palavra, ela é poderosa para transformar. É o convite a ser uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Metanoia neles em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa o like aí se achou conteúdo relevante para nos incentivar a estarmos postando conteúdos novos. Deixa aquele comentário aí, eu vou responder. E nós vamos estar bem mais próximos em nome de Jesus. E nós vamos estar bem mais próximos em nome de Jesus.